Olá meu povo, aqui é o canal Nordestão diferenciado, neste vídeo iremos falar algumas curiosidades sobre o fantástico felino leopardo. Ah, mas, antes um recadinho para o nosso querido apresentador Arthur Manuel, provavelmente ele vai estar nos assistindo pelo Kwai, por enquanto eu, o robozinho estou narrando os vídeos, já que o nosso editor e câmera, Nathan é muito vergonhoso, considere como umas férias seu Arthur, mas quando, tudo voltar ao normal você, é quem vai narrar viu Arthur, Nathan, tá colocando, eu pra trabalhar demais, homem, eu não sei como o senhor tem tanta voz pra gravar todos esses vídeos, brincadeira seu Arthur, qualquer coisa é só, me chamar, mas você faz, muita falta amigão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o leopardo. O leopardo é uma espécie de felídeo, nativo da África e da Ásia. É, como o tigre, o leão, o leopardo das neves e a onça-pintada, um dos cinco grandes felinos do gênero pantera. A espécie apresenta cerca de 14 subespécies regionais distribuídas pela África e Ásia, embora haja controvérsias quanto ao número. Os leopardos se alimentam de diferentes animais, por exemplo, répteis, pássaros e pequenos e grandes mamíferos, como os antílopes. E para você que ficou até aqui, deixe o coraçãozinho ou se for na plataforma. Vizinha, deixe o like pra fortalecer o nosso canal. Legenda Adriana Zanotto